Estou aqui fingindo costume com Leandra Leal. Tá bom. É isso. Eu fico assim, ó. Eu tô aqui, ó. Tô super envergonhada porque você é diva. E aí você fez um filme chamado Divinas Divas. E eu nessa história... Elas são as divas. É, sim. Elas são as divas. Vamos, calma, vamos contextualizar o pessoal. Aham. Você dirigiu um filme que se chama Divinas Divas. Conta um pouco sobre a história. Divinas Divas é um documentário sobre a primeira geração de artistas travestis do Brasil. Que tem a Rogéria, a Divina Valéria, a Helena dos Leopardos, a Camelicá, a Brigitte, a Marquesa, Fugica de Halliday e a Jane de Castro. Gente, eu já assisti o filme. Ele tá estreando hoje, inclusive, dia 22. Conta em quais cidades? Ah, a gente tá estreando em várias cidades. A gente tá Rio, São Paulo, BH, Espírito Santo, Brasília, Palmas, Teresina, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador. Maravilha. É, Maranhão, São Luís. Várias cidades, assim. É um projeto muito legal da Vitrine, que é a Sessão Vitrine, que é uma distribuição coletiva de filmes brasileiros. E a cada duas semanas, né, vai mudando. Claro que se a pessoa tiver um público muito bom, ainda pode ficar um pouco mais. Então vamos estimular. Vamos todo mundo pro cinema assistir. Esse projeto é muito bacana porque ele viabiliza que filmes como Divinas Givas, eu acho Divinas Givas o maior do mundo, não sei o que, mas é um filme pequeno, um documentário, então filmes assim com esse perfil possam circular pelo Brasil todo. Eu assisti hoje, eu fiquei emocionada muito mesmo, assim, porque como eu te contei, eu acho que conta um pouco da minha história também. Porque o que elas passaram naquela época, apanhavam e toda dificuldade, isso diz muito sobre a trajetória LGBT no Brasil. Como que foi pra você fazer esse tema? Por que que você quis falar sobre travestis? É, a gente, são, é uma classe muito marginalizada, né? É, na verdade, assim, esse filme ele não é sobre travestis. Eu acho que é impossível você fazer um filme sobre esse assunto, é tipo uma série de dez temporadas. Esse filme é sobre oito artistas que eu admiro e que eu conheço desde sempre e que fazem parte de uma família estendida e que fazem parte do rival, da história do rival, que é o teatro da minha família. O rival Petrobras, que é o teatro da minha família no Rio, do meu avô, da minha mãe, agora meu. Então, na verdade, eu fiz um filme que fala muito sobre a minha admiração por elas. Eu falo que é um filme de fã, né? É um filme que eu quis fazer pra enaltecer o talento delas. Por isso que é emocionante, velho. E também é um filme que fala sobre a minha infância, sobre de onde eu vim, sobre o rival, sobre... Eu filmei muito o Divinas e escolhi, na verdade, muitas imagens do bastidor. Mesmo quando a gente tá fazendo show e tal, tem sempre uma câmera da coxia que é um olhar meu, criança, vendo aquilo ali. Nossa, e você criança, então, você teve essa oportunidade de trafegar ali na classe artística e seus pais eram envolvidos com arte. E aí, tem uma curiosidade que você nunca falou publicamente, eu sei sobre isso, mas o seu pai é homossexual. E como muitos outros à minha volta, assim, eu não tinha... A turma da minha mãe era uma turma muito livre, assim, era uma turma que tinha experiências sexuais. Uma liberdade. Então, assim, isso nunca foi uma questão de vários, assim, à minha volta, assim, como as divas também à minha volta. Tem histórias que eu falo no filme, né, da Rogério, muito pequena. A Rogério falando comigo. Sim. Então, na verdade, o Divinas Divas também é um filme que ele foi... Eu quis muito, procurei, e tomara que eu tenha tido sucesso nisso, de conseguir mostrar o olhar de uma pessoa que foi criada naquele lugar. E que não é um olhar que tem qualquer julgamento, que tem qualquer preconceito, que tem... É um olhar de intimidade, de carinho, de afeto, de... E eu me preocupei muito em mostrar elas, porque quando... Sempre que eu não tava, até antes de filmar, quando eu tava vendendo o filme, que eu falava, Ah, é um filme sobre artistas da primeira geração de artistas travestis do Brasil, que já tinha logo um rótulo, né? É um filme sobre travesti. E eu quis muito quebrar preconceito com esse meu olhar, e também revelando histórias da vida delas, que são histórias humanas, que histórias que acontecem com qualquer pessoa. Histórias de amor, e perdas de envelhecer também, uma reflexão sobre envelhecer. Muito. O filme, ele começa meio... Ele começa alegre, né? Ele vai te pegando assim, não sei o que. Aí, da metade pro final, assim, ele vai dando uma aprofundada na vida de cada uma. E aí, não tem como não se identificar, e não tem como você... Por mais que você tenha distanciamento desse meio, você... Eu tentei colocar o espectador num lugar de proximidade, né? Assim, que é o lugar que eu tenho. É um retrato humano mesmo, você ficou muito humano, sabe? Ai, que bom. É, não mesmo, eu me emocionei com as histórias, e como eu te disse, quando eu terminei, eu fui pesquisar a vida de todas. Ah, que bom. Porque eu, realmente, assim, fiquei interessada, e aquilo me cativou, sabe? De verdade, assim, sem... É porque, além das histórias pessoais, que são super emocionantes e tal... Nossa, muito, gente. Vocês têm que assistir, porque, de verdade, as histórias são lindas. Lindas. Elas também têm ali um mosaico geracional, né? Que também dá conta de uma história política mesmo do Brasil, que elas, sem nenhum discurso ideológico, né? Sem estar ali, né? De nenhuma bandeira, elas acabaram tendo um comportamento político, né? Quando a vida em si... Talvez toda a vida, quando você vive o suficiente, né? Porque tem gente que, infelizmente, não tem oportunidade... Mas, assim, quando você vive o suficiente, e isso não quer dizer tempo, né? Isso quer dizer intensidade. Mas, quando você vive o suficiente, a vida em si é um ato político, né? Quando você vive de acordo com quem você é, com a sua verdade, né? Com o seu sonho, em si já é um ato político. Muito. E aí, você faz um recorte de uma época foda, que é a ditadura, em que tinha uma opressão desgramenta ali, com elas, tudo. E aí, vê hoje em dia, elas falando sobre como elas passavam por isso, você vê que elas tinham que se blindar ali. Você percebe isso? É, total. Fala um pouco sobre isso. Não, elas tinham que se blindar e, muitas vezes, ao longo das entrevistas, né? Assim, do nosso contato, eu sentava com elas e falava... Mas, isso que você viu, assim, né? Falei, ó, mas isso é um ato de violência que você... Elas não... É, até... Elas têm uma... Uma lógica que é muito apaixonante também, assim. Eu, particularmente, fico muito apaixonada por isso. Porque é uma lógica de um romantismo, sabe? De uma coisa radical, de que a arte, de que a existência no palco vale tudo. Então, você... A sua vida, você pode se sacrificar e pode acontecer milhões de coisas que são violentas, mas você não vai... Você não acessa isso. Você não assume isso. Você não acessa isso porque você quer sobreviver, porque você quer estar em cena no dia seguinte. E não só a violência e coisas que elas passaram pela ditadura, mas também pela família, por serem cobaias também, né? De experimentos. Cobaias, cobaias. Nossa, e isso é muito interessante, porque entra na questão do hormônio. Que a gente tem duas coisas aí. Primeiro é uma... O que fez um boom, assim, feminista pra caramba, porque as mulheres tinham autonomia aí de tomar pílula e não engravidar. E, ao mesmo tempo, aí você conta que, assim, é a primeira geração que consegue ser travesti ou transformista, como na época, por causa do hormônio também. É. O hormônio fez um bem ao mundo, né? Foi! De uma hora que sim, nossa! É isso, gente. É, fez muito bem. E aí, elas nem sabiam o que era e tomavam aquilo. É, porque tem uma inconsequência juvenil também, né? E um desejo muito forte, uma coisa incontrolável de... Possibilidade, né? Tem ali a ferramenta pra você ser aquilo ali. E elas calaram esse medo, porque elas tinham muito medo também. Tipo, era desconhecido a parada, sabe? Era desconhecido, era inconsequente. Muitas amigas morreram. Elas têm várias histórias de amigas que morreram. Eu conto disso e também na operação, né? Assim, que a operação era brutal, né? Um tempo atrás. Sim. Era super brutal. Então, tiveram perdas disso, mas elas também tinham... Elas são sobreviventes. A Jane fala isso. Nós somos sobreviventes de um tsunami. E é verdade. Com certeza. Mas elas são sobreviventes com muita... Com muita graça, com muita alegria, com muito humor. Gente. Elas riem de si mesmas, sem problema nenhum. Sim. Isso eu admiro muito, assim. É, e quem fala sobre movimento LGBT e fala... Ah, olha aí, esse vitimismo não conhecem as divas, né? Porque elas são divas, apenas. Elas são divas, elas se colocam num lugar que é inabalável. Foda. E é uma fé inabalável. E olha só, pra você, se se coloca no lugar delas naquela época, se não tiver esse sentimento... É, não. Como é que você morre de ressentimento? Sim. É, você é tipo, cara, é isso também, né? Eu acho que a possibilidade de sobrevivência foi essa também. Total. Agora, ó, vocês vão entender por que é importante vocês levantarem a bunda desse computador e irem assistir o filme. Leandre, você é uma mina dirigindo. Foi fácil? Cara, não. E é uma coisa, assim, que eu fui tomando consciência ao longo do processo. Eu, inicialmente, eu achei que ia ser super fácil captar pro Divinas. Porque eu era uma atriz famosa, porque, né? Assim, eu... Já tem mais... É, teria algumas coisas... Alguns contatos abertos. É, eu acho também... Eu acho a história delas incrível. Gente, você é super cinematográfica. Você é incrível. Você é maravilhosa. Olha essas personagens. E foi super difícil. E aí, eu comecei a ver os tabus que eu tava levando, né? A questão de gênero, né? Primeira. A questão do envelhecer. Que isso, no Brasil, também é punk. Sim. Não pode ser velho, que é jovem. Não, é, exatamente. Eu ouvi essa frase, até, de um cara falando... De marketing, falando isso. Falando, ah, mas se fosse um filme sobre travestis, jovens? Caraca. Como chegue, velho. Que isso. E, além disso, tem uma coisa de ser meu primeiro filme. É ser uma mulher dirigindo um primeiro filme, né? Assim, isso... Mas eu acho também que, cada vez que... Esse filme é sobre elas, mas é sobre mim também, né? Como a gente tá falando, tem muita... Tem minha história ali também. É, ele é íntimo. É, e eu acho que, assim, quando uma mulher conta uma história, faz um filme, faz qualquer... Ela abre espaço pra outra, né? Porque os lugares de liderança, eles ainda são raros. E a gente tá conquistando. Então, eu acho que é uma inspiração. É você ver um exemplo que é possível. Então, assim, é possível você contar a sua história. E aí, isso inspira a outra a contar uma outra história, que não tem nada a ver, mas que é sua. Sim, sim. As meninas vendo você fazer, elas olham e falam, Caralho, eu também posso. É, é. Eu posso ser diretora, eu posso contar uma história. É. Muito foda. É, tem uma outra parada também. Cinema nacional. Tipo assim, quando estreia Harry Potter, isso roda o Brasil todo e tal. Por que é tão difícil a gente ver cinema... Cinema, filmes tão bons, nessa distribuição grande, assim? É dinheiro, é falta de interesse. A gente também tem, é isso. A gente tem filmes gringos que vêm com uma força gigantesca. E o Divinas também, eu acredito que, assim, nunca teria uma distribuição do Divinas gigantesca, né? Se uma edição, sei lá, sem cópias do menino. Isso não é real. É um documentário também, ele tem o tamanho dele. E eu acho que dentro do tamanho dele, o Divinas tá no talo, assim, sabe? Ele tá vindo como ele pode vir. E isso é uma regra da minha vida. Assim, eu sempre quero fazer coisas que eu esteja comprometida até o fim e eu ter a sensação de que eu saí na potência que eu tinha naquele momento. O Divinas mesmo, ele, um mês antes da gente lançar no Festival do Rio, ele tava com o quarto fechado, já corrigido, mixado, cor, tudo certo. E não tinha off, meu. Nossa, muda tudo. Muda tudo. Muda todo o filme. E eu, cara, quando eu vi o filme daquele jeito, eu cheguei e falei, cara, não, acho que eu tenho que me expor assim como elas estão expostas. E aí eu falei, não, eu preciso ir até o fim. Eu já tava quase 10 anos fazendo esse filme e falei, não, eu preciso ir até o fim. 10 anos. Por mais que, tipo, isso vai demorar mais trabalho, vai demorar mais dinheiro, vai ser foda, mas vamos nessa, sabe? Você tem esse compromisso de você ir até o fim. E eu acho que agora, no lançamento, eu tô com esse compromisso. Por exemplo, agora, lançar um filme como diretora... Vamos lá. É um parto, gente, é um coi louca. Imagina. É um coi louco. Como atriz, é tão maneiro. Aham, de boa. Eu tô, tipo, louca pra trabalhar de novo como atriz, ficar feliz, fazer meu trabalho, decorar meu texto, fazer meu personagem, fazer a aula das referências, acabou. Agora dirigir. Agora dirigir, cara, lançar dirigindo é muito pica. É foda, cara. Você fica... Tô falando muito palavrão, tudo bem, né? Tudo ótimo, aqui, YouTube. É, é. Foda-se. Foda-se. Caralho! Caralho! Porra, buceta! Porra, buceta! E agora, como diretora, você fica, tipo... Você pensa muitas coisas. Você fica querendo... Eu sou virginiana, eu fico querendo que seja tudo... Bicha! Correto, e não sei o quê. Quero não fazer... É, eu fico, tipo, louca. Mas, ao mesmo tempo, é isso. É muito tempo de trabalho. Eu quero muito que o filme promova o talento delas. Eu quero muito que as pessoas conheçam essa parte da nossa história também. Da nossa história. Da nossa história. E eu quero te agradecer, assim, enquanto LGBT, de ter um filme tão massa, esse recorte tão lindo, que você fez com tanto amor, com tanto cimero, dá pra ver, assim, sabe mesmo? Eu quero, inclusive... A gente pode divulgar, é... Sortear uns ingressos, meninas? Vamos sortear, então? Bora! Ó, então o que a gente vai fazer? A gente vai postar este vídeo no Facebook do canal. E aí, vocês que estão assistindo, tem que divulgar com a hashtag Eu quero ver Divinas Divas. E aí, como é que você seleciona a pessoa? Ah, não. Aí, eu vou no sorteador.com. Ah, tá. Escolho um número e vou dando... E acho lá qual foi o número. Amor, eu quero ver Divinas Divas. Hashtag, eu quero ver Divinas Divas. Vai lá no Facebook do canal das Viagora e compartilha público. Tem que ser o mundo, sabe? Pro mundozinho ver. Porque senão, só pros seus amigos aí a gente não tem acesso. Então, hashtag, eu quero ver Divinas Divas. E aí, a gente sorteia quantos? Dez ingressos? Dez ingressos, tá? Que maravilha! O gerente ficou louco! A vitrine ficou maluca! Dez ingressos, massa! Dez ingressos, porque tem um dado que eu tô falando isso. Que é assim, eu te falei, né? Que é, ó, 66% dos filmes brasileiros fazem menos de 10 mil. Menos de 10 mil pessoas. Entendeu? Então, a gente tem que fazer 10 mil e um... É isso! Canal das Vi. Questão de honra. E a gente tá junto com você, de verdade. Porque a gente vai fazer esse filme de serviço por 10 mil e uma... 24, louco. 10 mil e 24 pessoas. Você vai ver, vai dar tudo certo e obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua garra, pelo seu talento, por tudo. Você, viu? Gente, estou aqui com a minha amiga feminista, porque ela é, viu? É! Demais! Ai, gente, preciso encontrar de novo pra falar sobre isso também. Bora! Marcado! Marquei um date aqui com o Leandro Leal, viu? Fiquem com essa. Beijo!